Salve, salve rapaziada, Dina Voz e César Bravo Soares, mais um react aqui do Cricolor Copa do Brasil, São Paulo Esporte, acabou de começar, vamos que vamos São Paulo, hoje eu tô com mato 2 a 0 pra nós, a gente pode até perder de um gol de diferença que a gente se classifica, vamos pra cima Ó, a torcida aí já tá empurrando Opa, vamos, 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 vamos São Paulo entrou com jogadores titulares Com a equipe titular, olha o Esporte rapaz, já tá em cima o Esporte Bora, 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 tira, bora, é nosso, é nosso Nossa, nossa, bora São Paulo, bora São Paulo, bora ser campeão Aí O Esporte tem que ir pra cima, né, mano Buscar o placar, o resultado e o São Paulo Um contra-ataque Pô, o Arboleda não tá jogando, velho, olha o Diego Costa O Dorival poupou o Arboleda Bem pra jogar contra o Grêmio, né, que vai ser um jogo difícil Eu achava que o Arboleda ia jogar, mano Tinha certeza Pelo menos ali até os 30 minutos, segundo tempo, aí tirava Bora, Luciano, aperta Vamos, 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 marcação em cima Eita Foi nada, vai, bora Caraca, moleque Boa, boa, boa Caraca, moleque Acho que esse é o Caio Paulista, né Eu confundo esse Caio Paulista com aquele outro lá Nossa, mano, ia ser gol, pô Pô, foi um chutar Esse moleque tá jogando bem, mano Dá pra contratar logo ele Mas parece que é caro, hein É caro pra trazer ele de definitivo Escanteio pra gente Quem que vai cruzar essa bola? Bora, Alisson Eu falei 3x0, né, rapaziada 3x0 Não, não sei se foi 3x1 ou 3x0 Alguma coisa assim O gol do Beraldo O Beraldo já tá na área O do Luciano e o do Caleri Vamos ver se eu acerto Pelo menos um Bora, cruzou, cruzou, Alisson Cruza O zapa O zapa Aqui, virou, virou Aqui, virou, virou Bora Bora, Caio Nossa, nossa Marca o Araújo Eu confundo Marca o Araújo Com Michel Araújo Alguma coisa assim Nossa Não, ainda 4 minutos Segundo tempo Ah, rapaziada Ah, rapaziada O negócio aí Eu tô postando aí Pelas metades Porque quando eu gravo aqui Automaticamente o celular Tá dando corte Aí, como eu não renovei o pagamento do meu programa de edição Aí não tem como botar o vídeo inteiro Então vai ser desse jeito aí Bora, Beraldo Pô, bicho, queria ver as boleiras Diego Costa Que tá lindo Bora, Beraldo Esse moleque aí Entrou Vestiu a camisa A camisa não pesou Né Bora Bora, por favor, Maia Nem sentiu o peso da camisa Doberado É nossa, nossa Ai, não saiu Ladrão Ó, o São Paulo tá bom Tá tocando a bola bem Pode ser mais sensível, né E penetrar as linhas ali Pra dar mais um perigo aí Mas até agora No momento tá bem O esporte bem postado Esperando o erro do São Paulo Como errou agora Caraca, mano Caralho, o cara do São Paulo Não viu nem a cor da bola Que se diga aí Ó, o esporte não tá Não tá Acanhado, não Pega a bola Tá tocando a bola Esperando uma oportunidade Pra ir avançar Mas eles tem que Tem que ser mais Incisível que isso, né Tem que abrir pra cá E isso é bom pro São Paulo, né Um contra-ataque Agora cai Toca Vamos, vamos, vamos Bora meter logo mais um Pra matar o jogo Se a gente fizer mais um Já era, mano Eu sou a favor de matar logo o jogo Tu viu que Não sei, viram aí o que aconteceu aí No último jogo aí do Corinthians aí, mano O Atlético Mineiro marcou O Atlético Mineiro marcou feio de ganhar esse jogo O Corinthians conseguiu passar Tentei secar o Corinthians, mas não deu É, dois caras são muito cagados Conseguiram passar Bora aqui no meio Gabriel Neves Não, não Não cruza não, rapaz Não tem ninguém na área Bora, chegou o game, mano Deixa o cara avançar A lateral quase toda Caraca, mano Pegou um chapéu Gabriel Neves Tu é doido Pegou um chapéu lindo, mano Até agora Bora, bora, Rafinha Bora, Rafinha Chega no cara, caramba Boa É nosso, né Individualmente Jogador por jogador Até agora Todo mundo está bem Até esse instante Dos nove minutos O Gabriel Neves Pegou um chapéu ali Muito bonito Primeiro ataque do esporte Escanteia Tira Tira Bora O que foi que tirou? Bora, bora, mano Vai deixar o cara cruzar de novo Bora, Rafael Sai Aí o goleirão aí Rafael, mano Está arrebentando o gol É doido Só falta mais um meia De qualidade Meia não Um ponto De qualidade E um dez, né, mano Espero que o Marinho chegue logo, mano Tomara que venha Ô, Caio O Caio O Caio vacilou nessa, mano Tira Falta, juiz Nossa, mano Foi falta aí, velho Bora, Rafael Atuar Bora ver se o Diego Costa Vai jogar bem E aí A gente pode ter que ir em cima A gente está gastando tempo aí Não ir em cima O goleirão Tempo com a bola Bora, filha Bora, filha Ficou na frente Toca, caralho Bora, cara Ah, virou 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 Porra, é bom Aqui no lado esquerdo É bom o desafogo Porque o Caio é muito veloz, mano Isso é muito bom Desafoga muito Uma virada de jogo Um contra-ataque Já doou Do lado de lá É a lentidão do Rafinha Lá tinha que ser outro cara Assim, do nível Do lado esquerdo, né, mano Assim, o sapo É ficar com mais perigo Bora Ai, Alisson Pô, Alisson Pega toda Saiu a bola aí Rápido, rápido, rápido Bora Rápido, rápido, rápido Pô, Luciano Dá pra pegar essa bola aí Oxe Oxe Não entendi nada Nesse lance Não entendi nada Já chegamos aos 12 minutos Do primeiro tempo Até agora Só aquele chute lá Do lado cai lá Mais perigoso Do esporte Não chegou Até agora Nenhuma vez Com perigo, né Do jeito que tá indo o jogo aí O esporte O esporte não tá imprimindo um jogo, né Pro ataque Tá perfeito pra gente Mas Aí eu digo Não é bom não, mano Fazer isso não É bom logo matar o jogo Finalizar logo Porque Futebol é uma caixinha Como fala, né Futebol é uma caixinha De surpresa Sempre dá Alguma cagada Tudo vai por água abaixo Então sempre sou a favor De matar lá no jogo Olha Olha Já fez bosta Diego Costa, mano Olha Já fez cagada Diego Costa O cara perde a bola Na entrada da área, rapaz Puxa, é louco Se não Querem tocar Não dá pra tocar, mano Dá uma bicuda Pro lado Pra frente Bora, Rafinha Ah, não acredito, mano Nossa, Rafinha Muito lento O que eu tô falando Qual o cara Que ainda chegou Na frente do Rafinha Só que não entrou Ninguém do esporte Ali Na área Se não era gol Ai, muito forte Sorte Dá bem Que não entrou Ninguém Na área Se não A lentidão Do Rafinha Já é dois jogadores Que eu não tô gostando A Alisson Como sempre, né E Rafinha A Alisson Pega a bola ali Na ponta Ali Perde Consegue dar Nem Dois metros De corrida Com a bola Dominando a bola O outro é o Rafinha Muito lento Ih, ah E o outro Diego Costa Que cagou agora, né Deu assim Esse negócio Falta, juiz Já é três Três Estoura Boa Boa Boa, Luciano Boa, Luciano Boa, Luciano Não No meio Pô Tá entrando Pabllo Maia Pelo meio Aqui Cruzou Cruzou Na área Meu irmão O cara Volta a bola Tudinho Agora Agora Quase Quase, rapaziada Quase, quase Troca de passe Bonito O Alisson O Alisson Eu tava falando dele Olha Boa Boa bola Boa bola Do Gabriel Sempre gostei do futebol Do Gabriel Ah, foi em cima do goleiro Também Mas foi uma bela Cabeçada Botou Tá no canto Descantei pra gente Vamos 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 Tô sentindo o momento Cusa de novo Ele vai querer voltar a bola De novo Ele sempre faz isso Toda vez ele faz isso Bora, Gabriel Não Pra lá Não Esse bicho Não crua na bola São Paulo Tá melhor no jogo Tá Bem melhor Nesse último lance Aí foi bom Teve Triangulação Toque de bola Isso Dá pra ver Que o time Tá sendo bem treinado Tem Toque de bola Passe de bola Em profundidade Gabriel lançou Cabeceio E o Alisson Cabeceou Dá pra ver Que o time Tá sendo bem treinado Tempos atrás Isso não existia não Em São Paulo De Forma O que você tá dizendo Bela Aba Milo των Milo 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 E aí Boa, dá briga Pois dá amarelo logo o juiz Tá atrapalhando A cobrança de falta Ou o cara quer Bater rápido e os caras ficam na frente Bora Rafinha Encosta no cara Tira Boa Beraldo Boa Cara, o Sport tá jogando com 3 zagueiros Bora Digo Boa, boa Boa, boa Boa, ainda foi escanteio Lá vem esse escanteio Lá vem esse escanteio Ai, ai, ai Ai Pô, não tinha ninguém marcando o cara Cadê o Diego Costa Onde que esse bicho tá Três jogadores do São Paulo junto Marcando sem quem E os dois Dois do Sport pularam sozinho Livre Ainda bem que a cabeça é errada, né Tá impedindo Não tá não Chuta Caraca, mano O goleiro defendeu o Chico Caele Criuzou Nossa, mano Esse goleiro é filha da mãe, hein Não tá impedido, não Porra Porra O cara Deu um corte bonito no cara O zagueiro passou direto, mano Porra, se chutasse em cima era gol Eu chutou, ó Eu chutou rasteira Escanteio É, o jogo não tá Um jogo chato, né Mas dá pra ter feito um gol aí, bicho, ó Já dá Esse negócio de deixar o gol pro final rolar não Bora, bora Bora, bora Encosta alguém O cara trocando pasta Ninguém encosta É, o jogo chato É, o jogo chato E aí É, o jogo chato Ah, vai, travou. Agora lascou. Ai, 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 agora lascou. Vamos falar aqui. Jogador por jogador. Olha a bola. Até que o Alisson deu um passo de qualidade. Não, Luciano. Um passo de qualidade o Alisson deu. Chuta! Pega! Golaço, moleque. Caraca, mano. Luciano e Michel Araújo. Se entenderam muito bem nesse lance. Que tabela maravilhosa, mano. Travou essa merda. Ai. Volta caramba. Que eu quero ver o gol. Bonito. Bonito. Bonito lance, mano. Que troca de passo linda. Que troca de passo linda. Eu pensei que ele ia devolver pro Luciano. Nossa, mano. Caraca, mano. 3x0. 3x0. Placar completo, hein. 3x0. 2x0. 1x0. 1x0. 2x0. 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 De novo Luciano, Michel Araújo.